Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna e seu canal Somatize e agora eu tô com o segundo vídeo de extrair fatores do radical. Eu já fiz um primeiro com raízes quadradas e eu venho agora com esse segundo vídeo fazendo raiz cúbica e raiz quarta, que a ideia vai ser a mesma, parecida, né, bem semelhante, mas eu não quis colocar junto pra que não possa confundir, porque aquele primeiro vídeo é mais comum dos professores pedirem do que esse daqui, tá? Bom, se você ainda não assistiu, vou colocar aqui em cima agora esse primeiro vídeo com raízes quadradas, tá ok? E vamos lá. Do mesmo jeito que eu fiz no outro vídeo, extrair raízes, extrair fatores de dentro do radical é deixar o que está dentro da raiz, deixar de forma mais simples, deixar um número menor. Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 16, raiz cúbica de 625 e raiz quarta de 729. Como é que nós vamos fazer isso? Assim como no primeiro vídeo, nós vamos fatorar o número pra enxergar quem é 16, quem é 625 e quem é 729. Tem que ficar claro o seguinte, naquele vídeo eu falava assim, quem tem par sai da raiz, quem não tem fica lá dentro. Aqui não vai ser o par, lá era par porque eu tinha uma raiz quadrada. Aqui, nas duas primeiras, como eu tenho uma raiz cúbica, eu vou precisar de um trio. Então, eu vou falar quem tem trio sai da raiz, quem não tem fica lá dentro. E, quando eu chegar na raiz quarta de 729, eu já vou precisar de quatro números. Então, quem tem um quarteto sai da raiz, quem não tem fica lá dentro. Se fosse raiz quinta, quem tem um quinteto, raiz de décima ordem, raiz de 10, o índice 10. Eu ia precisar de 10 números pra poder sair e assim por diante. O índice aqui determina quantos grupos, né, digamos assim, quantos elementos tem que ter no meu grupo pra que eu consiga tirar esse grupo de dentro do radical, tá? Então, vamos lá. Vou fatorar o 16, o 625 e o 729. Então, primeiro fazendo o 16. O 16 é par, divido por 2, vai dar 8. O 8 é par, divido por 2, vai dar 4. O 4 é par ainda, divido por 2, vai dar 2. E o 2, é claro que eu divido por 2, vai dar 1. Lembrando que aqui ficam só números primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, que são aqueles números que têm apenas dois divisores. Então, não vai colocar aqui dividir por 4, dividir por 8, tá? Tem que ser números primos. Então, ó, o que eu reparo com essa fatoração? Que o 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, né? Ele aparece 4 vezes. Como eu quero raiz cúbica de 16, é o que eu comentei com vocês. Eu preciso de um trio pra sair da raiz. Então, ó, quem tem trio sai da raiz. Quem não tem, fica lá dentro. Então, vai sair um 2 e mantém ainda dentro da raiz esse número que sobrou. Um outro 2. Então, fica 2 raiz cúbica de 2. Entenderam? O que que é a ideia? Tem um trio, eu tiro um desses, né? Eu tiro como se fosse um representante do trio, vai pra fora da raiz. E quem não tem o grupinho, né? Que no caso é o trio, continua lá dentro. É raiz cúbica de 625. Mesma ideia. Vou pegar o 625, vou fatorar. Então, ó, 625. Esse vou dividir por 5, termina em 5. Dá 125 essa divisão. Vou dividir por 5 de novo, dá 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, a mesma ideia. O 5 aparece 4 vezes na fatoração. Como eu quero raiz cúbica, então, eu preciso de um trio para sair. Então, esse 5 sai e mantém raiz cúbica. E esse 5 ficou sem grupo, sem trio. Ó, 5. Ele permanece dentro da raiz. Tá ok? Bom, e a última, 729. 729, vamos fatorar aqui. Então, ó, 729 eu já vou dividir por 3. Não é par, né? Não termina em 5. Aqui vai dar 243, né? Não vou, tô adiantando as contas pra o vídeo não ficar muito grande, tá? 243 dividido por 3 já vai dar 81. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 dividido por 3 já vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, mesma coisa. Agora, eu quero raiz quarta de 729. Então, quer dizer que eu quero um quarteto para que saia da raiz. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho um quarteto. Então, ele sai. E o que ficou, eu coloco lá dentro. Então, sobrou sem um... Opa! Sobrou sem uma dupla. O 3 vezes 3. Então, 9. Então, a nossa resposta é 3 raiz quarta de 9. Mas, professora, por acaso, esses três exemplos que você fez têm o mesmo número na fatoração. Então, só vai dar certo se o número fatorar e ficar exatamente o mesmo algarismo? Não. Quer ver? Vamos ver outros exemplos que fiquem com números diferentes. Coloquei agora três exemplos ali que os números não vão ficar exatamente iguais. Só 2, ou só 3, ou só 5, como foi nos três primeiros exemplos. Então, peguei ele primeiro. Raiz quarta de 2.592, raiz cúbica de 80, e raiz quinta de 1.458. Então, só lembrando que extrair fatores de dentro do radical é deixar o que fica escrito dentro da raiz um número menor. Então, eu tenho aqui, raiz cúbica de 80. Então, vai sobrar, sei lá, um 5 lá dentro. Então, vai ficar menor do que o 80. Vai sobrar um 2. E assim por diante. 1.558, vai sobrar um 6. E assim por diante. Ou seja, o que fica dentro do radical vai ficar um número menor. Isso que é extrair fatores do radical. Então, vamos começar pelo 80, que é o número menor. Então, sempre a ideia é fatorar. 80 é par, vou dividir por 2, dá 40. 40 ainda é par, vou dividir por 2, dá 20. O 20 ainda é par, vou dividir por 2, dá 10. O 10 é par, vou dividir por 2, dá 5. E o 5, vou dividir por 5, 1. Então, repare que eu quero raiz cúbica. Então, eu preciso de trios para tirar de dentro da raiz. Então, eu tenho aqui, ó, um trio de 2. Então, esse trio, né? Sai um representante. E, aí vou repetir, ó, raiz cúbica. Não esquece esse número assim aqui que a gente acaba esquecendo. E aí, sobrou um 2 e um 5 sem trio. Então, eles ficam dentro da raiz. Então, repare que não ficou o mesmo número. Tá vendo? Sobrou um 2 e um 5. Então, isso é 2 raiz cúbica de 10, né? 2 vezes 5, 10. Então, nossa resposta, 2 raiz cúbica de 10. Então, note que eu tinha 80 e dentro da raiz agora ficou um 10. Então, ficou um número mais simples, tá? Vamos ver o 1.458, raiz quinta. Então, se eu quero raiz quinta, eu tenho que entender que para sair da raiz tem que ter um grupo de 5, né? Um quinteto. Então, 1.458. Então, ó, é par, eu vou dividir por 2. 14 por 2 dá 7, sobra nada. 5 por 2 dá 2, sobra 1. 18 por 2 dá 9, 729. Agora, 729, como nós já fatoramos anteriormente, dá para dividir por 3, dá 243. Dividido por 3, isso já vai dar 81. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. E o 3, finalmente, dividido por 3 vai dar 1. Então, repare que eu tenho um 2 e eu tenho alguns 3. Como eu quero raiz quinta, eu tenho que ter um quinteto para tirar um representante de dentro da raiz. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, daqui, ó, sai um 3. E o que sobrou, mantém lá dentro. Sobrou o quê? Um outro 3 e um 2. Então, 2 vezes 3. Aí, sempre que ou sair mais de um número ou ficar mais de um número, vocês vão multiplicar. Então, isso aqui é 3 raiz quinta de 2 vezes 3, 6. Então, repare que era raiz quinta de 1458, ficou raiz quinta de 6. Então, um número bem mais reduzido. E o último exemplo, 2.592. Vou colocar ele aqui, 2.592. É par, então eu vou dividir por 2. Deixa eu colar na minha continha ali. 1.296. Vou dividir por 2, isso já vai dar 648. Vou dividir por 2, isso vai dar 324. Ainda por 2, 150 mais 12, 162. Ainda por 2, 81. E aí, fica igual, tá aqui, né, ó. Agora, eu divido 81 por 3, dá 27. 27 por 3, dá 9. 9 por 3, dá 3. E o 3 por 3, dá 1. Lembrando que eu quero raiz quarta. Se é raiz quarta, eu quero um quarteto. Cada quarteto que eu enxergar ali, eu tiro de dentro do radical. Então, eu tenho aqui, ó, um quarteto de 2, ó. 1, 2, 3, 4. Um quarteto de 2, que eu consigo tirar do radical. E também um quarteto de 3. Só sobrou um 2, sem grupinho. Então, eu tenho 3 vezes 2, que é o que saiu. Um 3 e um 2. E lá dentro ficou raiz quarta de 2, que é esse 2 aqui, ó. Que ficou sem grupo, tá ok? Acho que só apagar aqui, ficou embolado essa parte, né, ó. Só pra vocês enxergarem aqui um pouco. Pra apagar essa faturação de cá. Então, olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, como é raiz quarta, eu preciso ter grupos de 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 3 também. Então, 1, 3. E ficou sozinho esse 2. Então, ele mantém dentro da raiz. Então, nos outros ficou dois números dentro. Aqui ficou dois números fora. Mas, como eu disse, é só multiplicar. Então, 3 vezes 2, 6. Raiz quarta de 2. Então, essa é a resposta da letra D, né, digamos ali, do nosso vídeo. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E agora vai vir o terceiro vídeo, tá? Então, já já entra no ar o terceiro vídeo. Que é colocando letras, e não só números. E números já fatorados, já com expoente pra vocês saberem simplificar. Tá ok? Então, um super beijo pra quem tá me assistindo. Deixa um like se você gostou desse vídeo. E compartilha com seus colegas também. Tá ok? E aí Vamos lá.